O que que tá fazendo? Eu tô pensando em editarinho Vixi, eu já tô filmando já Meu Deus do céu Gente do céu E é nessa euforia É nessa empolgação Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal E a pessoa tá gritando, talvez esteja gritando um pouco Meu Deus, o vizinho vai achar bom isso, viu? Gente, tá de tarde aqui agora Então não tem problema A pessoa todos os dias agora de roupa de academia, né? Oh, fazendo academia? Só que não Gente, isso daqui é só porque no frio é mais confortável, né? Fazendo ginástica, Adeline Você fica com essa calça o dia todo dentro de casa Gente, então, se você não me conhece Meu nome é Adeline, somos do canal Baile Começando mais um vídeo aqui pra você Se você não é inscrito no canal Já se inscreve aqui embaixo Deixa o seu gostei, por favor Não sai do vídeo Não esquece de deixar o like, tá gente? Que ajuda muito no nosso canal Então, simbora pra mais um vídeo Roda a vinheta Gente, por que que estamos eufóricos? Por que? A pessoa aqui, ó Tô até com calor hoje, tô eufórica Eu não consigo parar de falar O Robson também, viu? Ele não é eufórico, mas hoje ele tá que parece que vai ter um troço, gente Vocês tem noção? Pode falar Com certeza, feliz da vida Gente, cara, recebemos um mega convite Vocês tem noção? Mega convite, hein? Recebemos um mega convite Um convite, assim, maravilhoso Acordei hoje, eu tinha uma mensagem lá no meu Insta, no Direct Da Débora, gente A Débora, ela é a produtora lá, né? Eu acho que é assim que fala, né? Se não for, Débora, me perdoa Mas tô explicando aí do meu jeito Ela é produtora lá da Tarouba Do programa Vitrine Revista Ninguém viu ele passando, né, gente? Ninguém viu Ninguém viu E aí ela me chamou pra tá fazendo um programa amanhã Uma participação No meu programa de amanhã no Vitrine Revista E, cara, eu tô assim Muito, muito, muito feliz Eu não tenho nem explicação, viu? Pra agradecer esse convite aí É muito top, gente Fiquei muito feliz O Robson também Estamos todos super ansiosos É, o Robson faz tempo, né? Que não vê os bastidores aí De uma TV Pra quem não sabe, ele trabalhou em rádio, né? Ele que não Faz tempo que não vê os bastidores aí De uma rádio, de uma TV, de uma filmagem Ele tá mais ansioso que eu Quem sabe Quem sabe amanhã a gente tem o prazer ali, né? De conhecer os estúdios da Tarouba FM também, né? É isso mesmo Então, gente Desde já quero agradecer a Débora A Patrícia, né? Que é a apresentadora A Tarouba, o programa Vitrine Revista Isso Toda a direção da Tarouba aí Nossa, muito obrigado Todo mundo Eu tô citando esses nomes Porque é quem eu conheço, assim, né? Que fez o primeiro contato Mas eu já quero agradecer a toda a equipe aí Pelo convite, gente Pra nós foi Uma honra, viu? Uma honra mesmo Isso mesmo Uma honra Foi uma honra E eu tô muito, muito feliz E não poderia deixar de compartilhar com vocês, né? Vocês já viram aí no título Mas Falei, não Vai ter que ser a primeira notícia aí Do vlog de hoje, né? Pra que ficar enrolando? Então é isso, meus amores Vou gravar pra vocês, tá bom? Vou tentar Hoje O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo uma receita Quando vocês verem esse vídeo Já vai ter ido pro ar o programa Por quê? Vocês sabem que a gente não posta vídeo no canal De sábado e domingo Então Esse vídeo vai ser gravado na sexta-feira Eu vou participar do programa na sexta-feira E esse vlog vai pra vocês na segunda Tá bom? Então eu tô começando a gravar esse vlog aqui À tarde De quinta-feira Que eu vou no supermercado Comprar o ingrediente que eu preciso Na realidade Eu vou fazer a receita lá no estúdio Que é o bolo de fubá, né? O bolo de fubá com erva doce, né amor? Isso Eu vou estar fazendo a receita lá Só que ela me falou Que se eu quiser levar um pronto Pra caso não dê tempo de assar lá Eu posso estar levando Então eu vou levar um do meu jeitinho E vou estar ensinando lá também Foi eu que escolhi a receita? Eu sei que muita gente vai perguntar Não, não foi eu que escolhi Ela já tem a receita pronta Porque é da grade de programação deles Que é o arraiá da tarubá, né? Então eu vou estar fazendo o bolo de fubá E é uma coisa que eu amo fazer, né? Fiquei super feliz, gente Então simbora Vou comprar erva doce Porque o resto eu tenho em casa E amanhã Uma e meia a gente tá lá Ao vivo, hein? Ao vivo, gente Ao vivo Na TV Tarubá Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo As redes sociais deles Vou deixar também o YouTube deles Porque quem quiser assistir o programa Eles têm disponível o programa Lá no YouTube deles Tá bom, gente? Então vai lá Confere Fala lá no vídeo deles Que foi pelo canal Baide Que eu vou ficar muito, muito feliz mesmo Isso aí, gente Vocês me ajudam muito Dá uma força pra nós aí Vai lá no YouTube Lá, comenta que é pelo canal Baide, né? Dá uma força aí Prestigia o vídeo E desde já aí Então, mais uma vez Obrigado pela direção da Tarubá É aí A Tarubá FM A Tarubá TV TV Tarubá A toda direção Muito obrigado pela oportunidade Então é isso, gente Simbora pra mais um vídeo Tô indo lá no supermercado E vou mostrar um pouquinho pra vocês E lembrando Eu vou tentar gravar lá amanhã, tá? O que eu conseguir Se eu não conseguir Eu conto pra vocês E vocês também vão poder assistir lá no YouTube deles Mas eu vou tentar gravar, tá bom? Então, vamos pro vídeo Gente, nem acredito Olha que delícia Eu saí aqui fora Sol Sol Tô parecendo a louca do sol E o Robson buzinando pra mim logo Gente, tá tão bom nesse sol Faz tanto tempo que eu não Não sei o que é sol nessa cidade, viu? Pelo amor de Deus Agora a gente parou aqui, ó Na escolinha do Davi Porque tava de férias, né? Hello, né? Tá calor Gente, tava de férias ainda Agora voltou A gente teve que vir aqui pegar as atividades Porque o Davi ainda vai continuar remoto Na sala dele, na verdade Tem só ele e mais três Que tá estudando em casa O resto já voltou tudo Só que eu tô com medo ainda, sabe? Não sinto segurança ainda De tá mandando ele Vou esperar mais um pouco E quem sabe, né? Daqui a um tempo Tá com vontade de voltar? Não Não? Aí o Robson foi lá pegar as atividades Gente, pra variar Vamos aonde? No Mofato, né? É lógico Que tamo indo no Mofato Fazia uns dias aí Que eu não saía Pra vir no Mofato E eu já tava com saudade A gente até foi outro dia Em outro supermercado Só que olha, gente Ser bem sincera Nosso coração bate pelo Mofato Né, amor? Com certeza Todo mundo fala Ai, vocês são puxasaco do Mofato Mas não é, gente Somos mesmo A gente ama, viu? Vim nesse mercado Sério Tá muito sol, né? Vamos Vou descer lá Eu vou mostrando pra vocês O que eu for pegar Gente, lembrando que hoje Eu não vou fazer compre pra casa Né, vida? Tem as coisas em casa Só reposição, né? Nem reposição, meu amor Esqueceu já? É verdade, é verdade Gente, eu tô vindo aqui Só pra poder Pegar erva doce Canela Essas coisas aí A farmácia Acho que reformou, né? Aqui Olha aqui, Davi Vamos ver? Uma pessoa que adora pesar, né, gente? Tchau, gente Gente, essa tocha é a oficial Veio parar aqui no Mofato nosso de Cascavel Porque tem um rapaz aquele que carregou, né? Que top Muito show Olha aqui Deixa eu ver Nossa, muito linda Gente, eu vou pegar erva doce Pra poder fazer o bolo, né? Que vai ser um bolo de fubá com erva doce E me disseram que essa erva doce aqui da Quitano É muito, muito boa Então eu vou testar Vou ver se eu gosto E aí até comento depois com vocês Quem conhece aí Comenta aí Fala pra mim Gente, e esse pão aqui é o melhor, né? Que é o do Mofato Vocês sabem que a gente é viciada no pão do Mofato, ó Então vamos levar pão do Mofato hoje Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, meu amor? Chegamos? Você não tinha aparecido no meu vlog, né? Ainda não, né? Fala pessoal, tudo bem? Meu estômago tá roncando Sabia? Não comeu Já Que horas que é agora? Já? Que horas que é agora? Você acabou de comer Que horas que é agora? Pega seu celular e vai mostrar que horas que é agora 17 horas 17 horas? Deixa eu ver Que hora que é agora? Viu, gente? 17 e 2 17 e 2 Ele quer falar que eu tô com fome já? Você só tomou fome toda manhã? Então E ainda foi uma fatia de pão de forma só E café preto E você também, né? Verdade, eu também Que mãe desnaturada Deixa a criança passar fome até agora Olha o estado dessa criança jogada no sofá, gente Como é que eu posso com isso? Gente, fomos lá no mercado Vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês Isso daqui é a tarefa do Davi, né? Que a gente pegou lá Fomos lá no mufato E aí fomos no mufato, vocês viram Peguei um açúcar Porque Tava quase no fim Porque a gente tava usando muito pouco Então nunca mais tinha comprado Açúcar Porque eu vou fazer um bolo O óleo Aqui tem Coisas, gente Pra um hot dog A gente não vai fazer almoço Nem janta Vamos comer um hot dog Que estamos morrendo de vontade Hot dog caseiro mesmo Sabe? Feito em casa Como o Davizinho gosta de pão francês A gente pegou pão francês E pegou pão de leite Que olha isso, gente A fabricação deles mesmo Viu? Do mufato Tá desmanchando Peguei um pouquinho de salsicha Maionese ketchup Porque não tinha mais em casa também O Robson pegou uma farinha de mandioca Pra comer com comida, né? Aqui peguei uma batatinha paga Pra poder comer O Davizinho pegou Essa bolacha aqui, ó Eu peguei duas Porque tinha uma promoção lá Pra você cadastrar o cupom Acho que alguma coisa assim No site E ela também estava em promoção Então eu aproveitei E pegou um chips Que já fazia Acho que mais de um mês e meio Que o Davi não comia Aí Hoje eu acabei liberando Passei ali na Doces Mania E peguei essa embalagem Bem bonita Eu achei Deixa eu ver mais pra cá Pra vocês poderem ver Eu achei ela bem linda Porque como eu expliquei No começo do vídeo, né? A gente A moça lá da Tarouba Pediu pra mim levar um bolo pronto Então o que eu vou fazer? Eu vou levar um bolo assim, tá? Redondo Aquela de buraco no meio E vou levar um quadrado Na assadeira Como se estivesse acabando de assar Então é isso Vou mostrar depois pra vocês A hora que estiver quase pronto Tá? E vou também mostrar o hot dog E vou levar um bolo Time for a love potion A little sweet and spice Throw it all in a cauldron Mix it up real nice Fire in my eyes Stir counterclockwise I dream of you all night Filled with emotion Follow the signs With this love potion You will be all mine I'm pulling you closer to me You're finding it harder to breathe The magic is taking over your mind entirely I'm the only one that you see I got what you want, what you need Before you know what you want Leave your love with me I'm doing this, this, this You're the sweetest lines Throw it all in a cauldron Made a love potion full of you Oh my I'm making this A little sweet with my Throw it all in a cauldron Made a love potion full of you This is the moment, no turning back One drop on your lips and the spell will take effect Under the moonlight, stay close to my side We're burning so bright Feel the emotion, follow the signs With this emotion, you will be all mine I'm pulling you closer to me You're finding it harder to breathe The magic is to get over your mind entirely I'm the only one that you see I got what you want, what you need Before you know what you are going to leave in love with me Don't forget, don't forget, don't forget Little sweet and fine Now we're out of the cup, I'm made of love potion for you Hey, yeah Yeah Now we're out of the cup, I'm made of love potion for you Feel my emotion, follow my signs With this love potion, you will be all mine Gente, coloquei aqui a nossa salsicha, né? Pra poder, a nossa vina aí, né? O Robson ainda ficou zoando no mercado A nossa vina pra gente poder cozinhar aqui Cozinhar não, não é ferver, né? Pra poder fazer o hot dog E eu vou bater o bolo de fubá E não reparem que o liquidificador ainda é da vizinha, tá bom, gente? Você não devolveu ainda? Não, ó, ontem ela veio aqui, ela tá assistindo Ontem ela veio aqui, eu falei pra ela Amiga do céu, leva seu liquidificador Não, amiga, larga aí, eu não tô usando Então, gente Eu tô achando que ela te deu esse liquidificador aí Não, ela me deu ainda Ainda ela não me deu Fica a dica, viu, eu, Alessandra? Ainda ela não me deu Gente, mas eu vou usar o liquidificador dela Ainda bem que tem o liquidificador dela, né? Eu preciso criar vergonha na face aqui e comprar um Vou bater e colocar pra assar Enquanto eu termino aqui o nosso hot dog Já até ferveu, ó, gente Vou desligar, vou mostrar pra vocês, ó Eu faço... Opa, será que vai dar pra mostrar? Mas eu faço assim, ó, gente Eu fervo a salsicha Deixo aqui Na água quente aí E já já a gente vê como fica, tá? Vou montar já a assadeira E vamos ver o que vai dar Gente, eu não vou ensinar a vocês o passo a passo desse bolo aqui Porque teve até receita dele a semana passada no canal, tá bom, gente? O bolo que eu fiz pra minha vizinha E inclusive já tinha vlog só dele Mostrando como é que faz Então pra não ficar muito repetitivo, gente Eu não vou mostrar, tá bom? Mas vocês sabem que é Aquele bolo de fubá A única diferença é que é acrescentado erva doce Aí vocês colocam quantidade a gosto E se não gostar, não precisa Coloquei aqui, ó Nem mostrei pra vocês Porque eu já falei aí, né? Que a gente fez esse bolo semana passada Mas o que eu fiz? Ah, eu não vou conseguir mostrar aqui, amor Eu vou... As pintinhas de erva doce Mas na hora que ficar pronta Eu mostro pra vocês, tá? Porque tá muito branca a luz aqui, ó Não, tá dando pra ver, acho Ó, gente Mas eu coloquei erva doce Coloquei uma colher de sopa E agora, forno Vamos ver Torcer pra ficar bonito Porque eu nunca faço esse bolo Nessa forma de buraco no meio, então Cruzei os dedos aí, tá, gente? O Robson tava aqui comendo erva doce puro Eita, você gosta, né? Eu gosto, hein? Quem gosta de erva doce aí, comenta E agora vamos acabar o nosso hot dog aqui A hora que estiver pronto Eu venho mostrar pra vocês, tá? Gente Ficou pronto aqui nosso hot dog É bem simplesinho, tá, gente? Vai ser... Coloquei maionese Ai, que maionese top, viu? Tava já com saudade Coloquei um pouquinho de maionese Um pouquinho de ketchup, ó E agora O do Davizinho eu já fiz Ele pronto Ficou assim, ó Tá dando pra ver, amor? Uhum Tá muito macio esse pão Que ele tá até despedaçando Que maionese que essa não mostrou aí a maionese? É a Hammer Hammer? Uhum Ó lá Quisendo patrocinar, pode, viu? Pode, pode patrocinar nós Que eu não me importo de forma alguma Ô gente, deixa eu comentar uma coisa aqui Enquanto eu faço meu hot dog Quem é de um Moarama aí que assiste nós Dá um hello aí pra gente Fala uns lugares bem top pra gente mostrar aí de Moarama Porque no vídeo do tour de Itazcavel e no tour de Toledo Muitos moradores de Moarama veio no direct Eu tô comendo batata paga, parece? No tour vieram lá comentar Pedir pra gente fazer um tour por Moarama Convidando a gente pra ir lá na cidade Que queria muito ver o tour por lá E eu tô super empolgada pra ir, gente Porque, ó, sem brincadeira Hoje teve seis pessoas que chamou no direct do Instagram Teve mais seis comentários lá no YouTube novamente Pra gente poder ir lá gravar Então, ó, tô preparando pra ir lá, né, meu amor? Isso aí No hotel A gente quer passar uma noite lá Pra poder gravar a cidade à noite também Hotel Caiuá Lago Hotel Caiuá do Lago Eu não sei se tem um lago aí, gente Comenta, porque eu não sei nada de Moarama Me conta como é que é Se vocês conhecem Mas a gente tá pretendendo ir lá o mês que vem Até final do mês que vem, né? Isso aí Então quem é de Moarama, conta aí, gente Me fala Segura aí o Moarama Logo, logo tamo aí, hein É a cidade do PPA, né? É, do PPA Pedro, Paulo e Alex Gente, eles fizeram o show que eles fizeram de... Gravaram o DVD lá em Marília, né? O lançamento, né? Foi a gravação do DVD Foi lá na nossa cidade, lá em Marília, vai É Ó Um pouquinho só de batata palha, né? Só um pouquinho Porque eu não gosto muito Isso aí Gente, é uma vez, né? Olha que hot dog, gente Uau, hein? Eu gosto de preensar ele assim, ó Fica bem... Nossa, tá muito bom Como um bom paranaense, né? Com bastante batata palha Fala pro pessoal Aqui em Cascavel, gente Você come lanche aqui, olha É muita batata palha Eles gostam, viu? Todos os lanches Todos os lanches Chisalada, cheeseburger Qualquer coisa vem Presunto E batata palha Presunto e batata palha Então é isso, gente Nós vamos comer aqui Nossa, o Moar tá muito bom Nós vamos comer O Robson vai fazer o dele Que é ele que curte, né? E meu bolinho tá assando Depois no final Eu mostro pra vocês, tá bom? Tamo com um pouquinho de pressa Que o Robson vai trabalhar Gente, agora Aqui no prédio A gente ia comer Mas escutamos uma gritaria Tá tendo um chá revelação Olha que top E é uma menina, é rosa Subiu uma fumaça rosa Pena que não deu tempo De gravar tudo pra vocês Deixa eu vir pra cá, ó A fumacinha tá sumindo ali, gente Olha lá, que show Ai, que delícia Olha lá, mamãe e o papai Ai, que momento top, né? Lembro do chá da Ju Chá do Kalel Que show E a pessoa aqui Querendo ser paparazzi Até é do pessoal do prédio, né? O meu bolo assou Deixa eu mostrar pra vocês Olha que maravilhoso Esse bolo Caraca Olha, gente A altura dele Não tem comentários, viu? Aí vai eu e derrubo o bolo, né? Bem a minha cara Olha isso, gente Que bolo perfeito que ficou Dá uma olhada Meu Deus Maravilhoso, né? Gente, muitas horas se passaram, viu? É que eu acabei comendo E aí fui fazer outras coisas Aí passou muito tempo Mas aqui estou Tentando fazer uma bandeirinha E olha a situação Da pessoa fazendo bandeirinha Não rola, gente Até agora rolou uma aqui, ó E a do Robson Saiu pior ainda, viu? Dá uma olhada Fala aí das suas bandeirinhas O Robson chegou e tá na coleira, gente Ó Na bateria É, é um tipo de bandeirinha essa, né? Isso daí tá mais pra um balão Do que pra uma bandeirinha, meu filho Mais tela Olha aí Não, isso daí tá parecendo um balão, né? É, faz parte do São João também Ai, meu Deus Gente, ó Tô aqui tentando Mas não tá rolando, não Eu queria fazer um topper pra esse bolo Se der certo Depois eu venho mostrar pra vocês Gente, eu vou ter que mostrar isso Ó Vou mostrar pra vocês Eu consegui fazer essa bandeirinha aqui, ó Ficou ótima, né? Maravilhosa Aí o Robson falou Daqui que eu sei fazer Davi, o que o papai tá fazendo? Uma calça Olha as calças que o Robson está fazendo Gente, é isso daqui, ó Que eu imaginei Acabei de espetar aqui Pra gente ver como vai ficar Entendeu? Aí eu quero pendurar as bandeirinhas aqui Ah Agora sim Agora sim Depois eu volto mostrar isso pronto Se é que vai ficar pronto Meus amores Olha o estado que a pessoa se encontra nessas horas Não consegui ainda pentear o cabelo, me arrumar E também nem vou, né, gente? Porque agora já tá bem à noite Vou tomar um banho pra dormir E por fim a gente conseguiu ali Acabar as bandeirinhas Deu tudo certo A gente Ficou bem bonitinho É... Vou deixar... Gente, vocês nem sabem Eu tampei o bolo Guardei, lacrei ali Tudo certinho E esqueci de filmar pra vocês Como ficou com a bandeirinha Mas eu vou pôr uma foto aqui, tá? Eu não O editor nosso aí vai pôr uma foto pra vocês verem Só que no próximo vlog vocês também vão ver, tá? Porque eu vou tentar gravar tudo lá na TV Quando a gente chegar Quando a gente for fazer o programa lá E depois também eu vou tá deixando o link aí pra vocês Nesse vídeo, tá? De como é que foi Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham curtido muito o vídeo de hoje Foi um vídeo bem diferente, né? A gente tá super feliz pelo convite E um grande beijo pra todos vocês Quem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau!